Olá meus amigos, hoje é 14 de outubro, um sábado amanheceu com sol, olha aqui ó, graças a Deus depois da chuvarada amanheceu um sábado bem lindo de sol, isso é bom pra baixar as águas né, que já começaram a baixar, então dá um tempo porque semana que vem vem chuva novamente forte então hoje fomos agraciados aqui com um belo dia de sol, que beleza nós vamos no centro, tem que dar alguma volta, resolver alguma coisa, eu vou mostrando pra vocês Cidade de Araranguá, aqui estamos na Avenida João Fernandes É sábado cedo, o movimento tá bem, bem calmo aqui ó Mãe, aqui nós vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente veio no centro, né? Como é cedo, vamos tomar aqui de café mais reforçado. Olha que beleza. Estamos caminhando aqui no centro, olha o sol, mas está esquentando bastante, é sinal de chuva novamente. Aqui é a Avenida João Fernandes. Olha que linda palmeira azul. Vamos atravessar aqui, os canteiros, ó, tudo com flor. Ali tem um lavando a fachada. Vamos atravessar. Vamos. Mas o céu está lindo. Aqui é um estacionamento. Vamos. 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 Que linda florzinha. Aqui são outros. Aqui são outros. Vamos. 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 Vamos pegar Avenida 15 de novembro novamente Avenida 15 de novembro Avenida 15 de novembro Avenida 15 de novembro Avenida 15 de novembro A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Estamos voltando para casa Olha que céu lindo Céu maravilhoso Interroxo 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?